No meu pequeno quartinho Há dias fui-me deitar, no retrato fui beijar, como é sempre meu desejo Fiz-o a boca mexer, parecendo querer dizer, é tão doce esse teu beijo Mãe, tu partiste e não voltaste, mas ainda me deixaste, o teu retrato por ti Mãe, o teu retrato tão lindo, parece que está sorrindo, noite e dia para mim Mãe, tu partiste e não voltaste, mas ainda me deixaste, o teu retrato por ti Mãe, o teu retrato tão lindo, parece que está sorrindo, noite e dia para mim Esse retrato tão querido, tão velhinho e poído, que minha mãe me deixou Quando morreu, disse-lhe, toma lá, esta é aquela que por ti tanto chorou Essa mulher tão querida, que para me dar a vida, a sua vida para ti Meu Deus, peço-lhe a rezar, que para a recompensar, dá-lhe um bom lugar no céu Mãe, tu partiste e não voltaste, mas ainda me deixaste, o teu retrato por ti Mãe, o teu retrato tão lindo, parece que está sorrindo, noite e dia para mim Mãe, o teu retrato tão lindo, parece que está sorrindo, noite e dia para mim Mãe, tu partiste e não voltaste, mas ainda me deixaste, o teu retrato por ti Mãe, o teu retrato tão lindo, parece que está sorrindo, noite e dia para mim